Tudo que é usado para facilitar o aprendizado do aluno é bem-vindo. A criatividade, a inovação tem que ser incentivada e o Multiculso proporciona muito isso. O professor que quer mesmo, que se dedica, ele traz isso para o aluno e isso é muito bom. É um programa importante porque ele toca uma das disciplinas de maior impacto na formação dos alunos. Porque matemática não é só o resultado, não é só você saber 2 mais 2 é 4, é você saber por que 2 mais 2 é 4. Essa construção é fundamental para as demais disciplinas que ela vai aprender. Por isso, o Multiculso trabalha conosco num ponto crucial do aprendizado e da melhoria da educação no Estado. Quando a gente sai de uma universidade, sai de uma graduação, a gente não tem todo esse conhecimento, esse dia a dia que o Multiculso trouxe para nós. Em termos de conteúdos matemáticos, mas em termos também de metodologias diversificadas. O Multiculso tem uma metodologia que é muito interessante, que ela organiza os professores em rede. Eu posso mostrar aquilo que eu tenho feito na minha escola e outros colegas também demonstrarem também aquilo que deu certo nas escolas. Nós temos uma oportunidade de saber o que o outro professor está fazendo, onde eu não tenho contato físico com aquele professor, mas ele explica como é a atividade dele, eu acho legal e vejo se aquilo é possível para a minha sala de aula. Ali, quem acessa a rede tem acesso a essas informações. E quanta coisa legal dos colegas a gente vê, quanta ideia. Esse ano eu já peguei muita ideia bacana dentro da rede. E aí você aprimora a sua própria prática com a ajuda que o colega fez lá no interior, por exemplo. Na minha opinião, o papel mais importante do mediador é incentivar os professores a postar os seus trabalhos em forma de vídeo, de fotos. Nós temos algumas atividades que são prioritárias, que são as principais. Nós também mediamos o ambiente virtual de aprendizagem. Nesse ambiente virtual temos os cursos online e lá dentro tem fóruns, wicks, atividades diversas. E nós também organizamos, planejamos e participamos dos encontros locais de interação, juntamente com o professor mediador e o técnico da superintendência. Então essa interatividade ali dentro foi muito importante, foi muito legal, me emocionou demais. Todas as vezes que eu ia num grupo que chegava e eles estavam ali numa discussão, aquilo era muito bonito. É muito bonito ver o professor estudando, querendo se aperfeiçoar mais. Motivação, né? Qual a motivação? É olhar e ver que você pode fazer uma coisa. Eu moro a 10 quilômetros da cidade, então eu ia e voltava para o bicicleta. Desce para ir e desce para voltar, 20 quilômetros diários. Isso realmente foi muito cansativo. Inclusive uma vez que eu roubaro o meu bicicleta, me arrapalhou muito. Fiz o vestibular, passei, tive a surpresa de ser aprovado em primeiro lugar. Fiquei muito feliz com isso. E agora também no multicurso, sempre aprendendo, sempre com esse foco no aprendizado. Então são dois pontos que eu diria principais, é a interação e a contextualização do assunto que você está ensinando. Porque não é só o professor, é o diretor, é o pedagogo, são os colegas, são os alunos que estão envolvidos também nesse trabalho. E quando a gente percebe, quando o aluno fala que isso facilita, que eles aprendem dessa forma, é aí que a gente vê que a formação está gerando resultado na escola. Ele tenta mostrar a maneira mais fácil para aprender matemática. Porque você vai passando a ter gosto sobre a matéria, conforme vai aprendendo. A professora começou a colocar as atividades e eu achei muito interessante, porque o livro traz uma linguagem bem atual, não é aquele negócio bem conceitual que você demora a entender. Havia nos professores uma forma já cristalizada, já consolidada, de metodologia de sala de aula e o multicurso veio exatamente para romper esse modelo ou para subsidiar uma nova forma de ensino da matemática. O planejamento dos professores mudou totalmente. Eles estão muito mais dispostos e muito mais interessados no aprendizado do aluno. Então, o multicurso veio com um novo panorama, uma nova diretriz exatamente para a matemática, que era o bicho papão dos alunos. E é claro também que nós observamos essa mudança, esses resultados, nos resultados das avaliações externas da escola. Temos também um ganho que eu acho que é imensurável, que é a melhoria nos processos de ensino-aprendizagem de matemática dos nossos alunos. Esse ganho é um dos maiores que é realmente o objetivo da formação.